Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira, estamos na trigésima terceira semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de Lucas 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o Reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhe o que não semeaste. O homem disse, Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, Que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as aquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, Eu vos digo, A todo aquele que já possui será dado mais ainda, Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, Trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Hoje este evangelho, meus irmãos, nos coloca diante de uma parábola de Jesus. Jesus está se aproximando da cidade de Jerusalém, E os seus discípulos pensam que o reino de Deus virá logo. Eles ainda não compreendem que o destino de Jesus é morrer em Jerusalém, E depois ressuscitar. Eles acham que Jesus vai cumprir o ideal de um Messias meramente político. E por isso Jesus então ilustra o mistério da sua morte, Da sua ressurreição e da sua segunda vinda com uma parábola. Jesus fala, Um homem foi ser coroado num país distante. E os seus conterrâneos, que o odiavam, Enviaram uma embaixada atrás dele, Para impedir que ele fosse coroado, Dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Estes são os judeus da época de Jesus, Os seus aos quais ele foi enviado, E que não queriam de forma alguma se sujeitar ao seu reinado, Ao reinado de Cristo. Mas ele foi coroado e voltou. E depois Jesus diz que nessa volta do rei, Que é o mistério da sua segunda vinda, Ele começa a cobrar dos seus empregados, Aquilo que fizeram dos seus talentos, Aquilo que fizeram da quantia que ele deu a cada um. E isso se refere a nós. Todos nós que estamos neste meio tempo, Neste tempo entre a ressurreição do Senhor e a sua segunda vinda, Recebemos de Deus talentos, Dons que o Senhor nos deu. E o que temos feito disso? Temos guardado num lenço com medo? Ou temos multiplicado os dons que Deus nos deu, Para que a palavra do seu evangelho, Para que o mistério do seu reino, Se faça presente no meio dos homens? É necessário vermos bem como temos feito, Porque da nossa atitude presente, Depende a palavra que receberemos do Senhor no final dos tempos. Se queremos ouvir que fomos servos bons, Devemos multiplicar os talentos que o Senhor nos confiou. Que ele nos ajude, a vocês e a mim, A descobrirmos quais são esses talentos, E a termos a coragem de multiplicá-los, Para a honra e para a glória do Senhor, A fim de termos o que apresentar o Senhor no final dos tempos, Daquilo que nós tivermos feito, Embora saibamos que seremos sempre, Como nos diz outra passagem do Evangelho, Servos inúteis, Que fizemos apenas aquilo que de fato devíamos fazer. Receba a bênção do Senhor, E que ela o ajude a descobrir, E a multiplicar os talentos de Deus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Que desse permaneça sobre você, E todos os seus, A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.